Beleza galera, boa tarde, boa tarde, hoje é sábado, dia 27 se não estiver enganado Estamos aqui na cidade, nos arredores da cidade de Lausanne, na Suíça Estou indo aqui no magazão comprar um tênis Como o dia está muito bonito, eu resolvi fazer uma filmagem Como o nome diz, é diário de borda, é diário meu, é o meu dia a dia Aqui já travou tudo, vamos ver como é que a gente faz aqui, está em obra aqui Estou gravando em 4K Olha a dificuldade da pessoa para dar uma renda naquela Mercedes com sensor de ré, com tudo automático Coisa boa Mas é assim, é com o tempo que a pessoa pega habilidade Já deixei de ir pela outra para vir aqui, que estava mais tranquilo Está em obra aqui Estou construindo aqui do lado, provavelmente serão apartamentos ali, residenciais Olha como está bonita as flores, a primavera está bonita Teve feriado, olha ali que bonita aquela do lado esquerdo Teve feriado aí gente, então A maioria emendou tudo aí, quinta, sexta, sábado, domingo Acho que é um dos maiores aí, um dos últimos aí que vai ter assim emendado Está tão próximo E o pessoal se mandou tudo para o lago, viu No lago, nas montanhas, vai viajar para a terra deles O pessoal que é de Portugal vai para Portugal O pessoal que é da Espanha, Itália Muito imigrante, o pessoal sai tudo para passear para outros lugares Olha aí, estamos fazendo um condomínio Olha como construir o rápido esse negócio É tudo meio pré-moldado Tem um guindaste lá em cima que vai puxando tudo Olha só o tamanho da moto Ave Maria, rapaz É uma carreta das motos Muito bacana aqui Eu tinha um negócio para falar para vocês hoje que eu esqueci Não estou lembrando É um negócio muito legal para falar Interessante Olha só que legal Tem uma biblioteca aí, à esquerda que vocês estão vendo aí Tipo um museozinho, a biblioteca Aqui é bem à direita É um colégio ali Colégio público Legal, né Esses caras passam aqui Atenção É um dia bonito Solzão da hora Entramos Vou virar para cá Vou para aqui mesmo Está bonito O dia é muito quente hoje Está em uns 25 graus Com a sensação térmica E uns 32 Bem quente A velocidade aqui nessas áreas urbanas A gente tem tudo 50 No máximo 50 É 30, 50 30, 50 Por isso que raramente você vê Dá algum tipo de acidente aí grave Porque Não tem velocidade alta Tudo Velocidade baixa E tem que ser respeitada Porque É muito caro cometer infrações de trânsito aqui Quando Não acaba daí perdendo O direito de dirigir Que daí É bem mais complicado A vida da pessoa Então Tem que Tomar muito cuidado Respeitar Porque eles cobram muito A própria população Fiscaliza isso Pouco movimento Hoje O pessoal está saindo Lindo para os lagos Poucas pessoas ficaram aí Época das férias escolares O pessoal Segue muito a risca Isso É muito Muito viciado Olha aí O povo Tudo na grama Lá em cima Vocês estão vendo lá Fica aí Tomando Um vinhozinho Fazendo piquenique Um lanchinho Tá bonito o céu hoje Lenta azulzinho Top das galáxias Tentando lembrar O que eu tinha para falar Não lembro É uma coisa que não tem Aqui na Suíça Tava lembrando hoje Olha só As arquiteturas aí Tá tudo vazio Tá tudo vazio Limpinho Deixa eu fazer Uma virada aqui Que é para eu poder fazer Um contorno Fazendo assim Fazendo assim Porque ali não pode ir direto Aí aqui agora eu pego O caminho que eu quero Poder subir reto Poder subir reto Os conversíveis Muita gente acaba Passando a andar de moto Com os caras conversíveis Bastante Que calor Vai contar diferente agora A paisagem da época do No verão Chegar aqui Nessa loja aqui A Otos Apenas que não tem vaga Aqui fora Eu vou ter que entrar lá Valeu Beleza? Daqui a pouco eu volto Valeu